Entra, por favor, entra. Eu já disse que não gosto de surpresas, Otávio. Ah, mas essa vai ser do seu agrado. Olha, olha, vem, vem aqui, aqui é a sua mesa, tá? É pra você ficar à vontade agora que trabalhamos juntos. Vem, vem, senta aqui. Gostou? E aí? Eu acho que tem uma vista muito bonita. O jardim tá ali, ali tá a fonte. É muito bonito. Vai se sentir muito à vontade aqui. Vai ficar muito feliz. Oi, Fernanda. Perdão pelo atraso, mas eu passei pra ver a Isabela. Obrigado por cuidar dela e aceitar ela aqui. Germán, meu querido amigo, não tem nada a que agradecer. Olha, sabe muito bem que eu nunca deixo desprotegidas as pessoas das quais eu gosto. Eu sei bem. Se tem alguém que se comportou como um verdadeiro amigo quando eu caí em desgraça, foi você. A gente tem que ir pra reunião com os artesãos. Vamos lá, vamos. Então... Boa sorte. Muito obrigado. Vamos, que já tá ficando tarde. Com licença, Fernanda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Santiago Ramírez. Ancho a esperança. Germán Gagliardo, fazenda dos Laurelis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? César. Consegui uma lista e tenho certeza de que é bem importante. Tinha o nome do Santiago, do Rancho. Eu também descobri uma coisa muito interessante. Fernanda, precisamos nos encontrar. Mas toma cuidado pra ninguém te seguir.